Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui a noite filmando no escritório e a coisa tá crescendo. Patrô tá ficando brava já comigo, tô até falando baixinho aqui, porque a criação tem adentrado na casa agora. Vou mostrar pra vocês, acompanha comigo. Bem, aqui tem uma estação de trabalho que vocês já conhecem. E aqui, galera, está o nosso aquário de gupes, gupes que estão crescendo e a gente está analisando se eles passam no nosso critério, tá? Não são todos gupes que serão os reprodutores. Então, este aquário aqui é um aquário que fica do lado do meu computador, olha aqui, meu teclado, olha aqui, do meu lado. Então, eu acompanho muito, gente, tá? Eu acompanho tudo que acontece aqui nesse aquário. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Então, vamos lá. Ó, musgo de java, olha aí, galera, o musgo de java crescendo aqui nas pedras, tá vendo? Olha aí, tá indo super bem o musgo de java. Vocês podem ver que na pontinha, né? Olha aqui, bem na pontinha já tá um verde mais clarinho, então o musgo de java está crescendo, tá? Uma planta espetacular, já fiz um vídeo sobre ele. Ali no fundo, olha só, ver se a gente consegue, se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui no fundo, galera, ó, tem uns caules, tá? Que eu fiz uma base de argamassa e peguei uns caules de pau-ferro. Deixa eu ver se a gente consegue mexer na luz aqui. Aí, melhorou, tá vendo? Aí, eu coloquei musgo de java, olha só, gente, em cima do caule. Então, parece que é uma árvore, tá vendo que legal? Olha aí, parece que é uma árvore, né, gente? Vamos ver se a gente consegue. Olha só, tá vendo? Então, em cima, na base desse caule, desses caules que estão aqui, tem um musgo de java, tá? Então, ficou bem interessante, como vocês podem ver, bem legal. Aqui tem plantinhas novas, que eu ainda não decorei o nome, tá? Mas, já, já eu mostro para vocês, que é aquela do fundo. Essa valisnere eu conheço, essa aqui é nova, não sei o nome ainda, e aquela ali não sei o nome ainda, então, vocês me perdoem aí. Tem aqui também uma elódia perdida, e ali eu fiz uma caverna, porque eu coloquei aqui dois cascudos, né, para ajudar. Mas, tem as coridoras, que estão fazendo um trabalho excepcional de limpeza do fundo, tá? As coridoras, olha ela ali, ó. A coridora realmente é um peixe que ajuda muito a limpeza aqui desse aquário, tá? Lá na frente, ali, eu tenho uma garrafa PET com as mídias biológicas, que agora está desligada a aeração automática, tá bom? Aqui tem esse sistema de filtro, que eu já mostrei para vocês, então, tem uma bomba. Ó, o cascudo está lá, ó. Está difícil de ver ele, né? Mas, tá bom. Então, a bomba está ali, a bomba está aqui dentro, a bomba joga a água para cima, cai aqui dentro desse vaso, nesse vaso eu tenho... Vamos pegar a luz aqui, que a gente consegue iluminar. Então, nesse vaso eu tenho aqui, como vocês podem ver, as mídias biológicas, que é a argila cortada, quebrada, e essas mídias biológicas branquinhas, então, tá vendo aí? A água cai em cima aqui do perlom, é toda filtrada, e acaba retornando para o aquário, tá bom? Não faz barulho nenhum, né? Aqui tem um respiro, como vocês podem ver, ó. Respiro, caso entupa, volte. E aqui, ó, tem um cano, ó, que é para onde a água... Aqui a água entra... Ah, tá, é furado embaixo, gente, não mostrei para vocês. Tem um cano que é furado embaixo, tá? Então, a água, ela sobe e ela desce por ali, ó. Ela desce por esse cano aqui, ó. A água desce por esse cano, ela sobe, esse pote é furado, né? Então, a água passa aqui por cima, cai aqui, vai encharcando, aí ali, logo ali atrás tem um cano que desce e devolve a água, tá bom? E aqui, minhas experiências, eu tenho caládio, gente. Caládio pendurado no aquário, tá? Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas fazem. Eu tenho um pote aqui, ó, tá vendo? Vamos iluminar melhor aqui. Ó, eu tenho esse pote, tá? E esse pote, ele está pendurado aqui no aquário, ele tem uma abinha e ali dentro eu coloquei um bulbo de caládio. Funcionou? Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vou até mostrar de longe para vocês verem que realmente o caládio está lindo, gente. Olha só. Olha aí. E ali pega na janela, né? Então, o caládio vai buscar a luz do sol e o caládio ajuda também na filtragem, tá? Peixes aqui, gente, em grande maioria temos gupis, como vocês podem ver navegando aí. Temos espadas vermelhos, temos espada verde, temos taníquites, temos o que mais? Temos coridora, temos cascudo e acho que é só, tá? Só tem gupis macho, como vocês podem ver, não tem nenhuma fêmea aqui. Então, como funciona a minha criação? Eu tiro os gupis machos lá da criação. Quando eles começam a mostrar que é macho, eu trago eles para cá, justamente para eu poder analisá-los, o crescimento. E os que forem bonitos, eles voltam para a criação para se tornar matrizes. E o que tem me chamado a atenção nesse vídeo, perdão, nesse aquário, é esse gupi aqui, gente. Esse gupi, já fiz um vídeo sobre ele, ele é gigantesco. Ele é o Rony Coleman. É um gupi inacreditavelmente grande e ele tem as características muito bonitas. Primeiro que o corpo dele é preto certinho, ele tem a nadadeira perfeita, tá? Ele tem a boca preta e ele tem as nadadeiras pretas, tá? Tem macho que até confunde ele como fêmea, de tão grande que ele é, tá vendo? Ele tentando cruzar com ele, mas ele é macho, gente. É um macho espetacular, cara, parece um tubarão branco comparado com os outros. Olha o tamanho desse gupi frente aos outros. Ele é mais novo que a grande maioria que está aqui, tá? Ele é gigantesco, eu nunca tinha visto. O pessoal no YouTube até comentou comigo, falou que esse gupi não é fértil, porque ele é muito grande. Ah, galera, eu vou separar esse gupi aqui, vou ver se eu consigo reproduzir, porque se eu tiver uma ninhada desse cara aqui, ó, tá vendo? Machinho tentando cruzar com ele, porque pelo tamanho eu acho que é fêmea, mas não é não. Gente, esse gupi está maravilhoso. E outra coisa que eu vi também, tem outro que nasceu gigantesco também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas, olha só, gente, esse gupi é espetacular, gente. Comenta aí, gente, vocês já viram um gupi desse tamanho? Gente, ele é mais do que o dobro do tamanho de um gupi normal, tá? Eu não sabia nem que dava para ter um gupi desse tamanho. Ele é muito grande, ele é do tamanho de uma fêmea jovem, tá? E olha como é que ele está lindo, a cauda. Putz, esse gupi realmente está espetacular, tá bom? Então, e aí eu tinha colocado aqui umas betas fêmeas, porque veio umas betas aí que eu comprei e o cara entregou errado, eu decidi ficar e começaram a desaparecer rabos de gupi. Começou a desaparecer um rabo ali, apareceu outro com rabo cortado a colar, apareceu esse aqui e eu falei, cara, só pode ter sido a beta. Olha a Coridora querendo aí. Fala, rapaz, tudo bem? Ó, tem nascido filhotinhos, tá vendo? Filhotinhos de espada, tem espada lira ali também, tá? Então, esse vídeo é para mostrar para vocês, então, a criação de gupis e tem alguns gupis aqui, ó, esse vermelho está muito bonito, está com a cauda muito bacana também, merece ser promovido a reprodutor e tem os guaruzão, né, gente? Ó, o filhotinho de espada, que bonitinho, espada selvagem e tem alguns, por exemplo, esses com muito azul no corpo, já não me interessa tanto e eu vou ver se eu faço um descarte com eles, eu dou aqui para os vizinhos, etc. Então, tá aí, galera, o meu aquário de gupi e vou mostrar para vocês a invasão de peixes que tem acontecido aqui dentro de casa. Tem uma espada muito interessante, gente, eu nunca tinha visto, tá? Veio meio sem querer, é uma espada amarela com rabo preto, tá? Muito, nunca tinha visto, tá? Eu nem sabia que espada poderia ser desse jeito, com a babatana preta, tá vendo? Uma espada bem interessante, é uma mistura de a espada selvagem com uma espada preta, com uma molinésia, não sei. Tomara que ela se reproduza aqui e a gente tenha filhotinhos desse jeito. Tá bom, galera? Então, no próximo vídeo eu mostro para vocês as outras novidades aqui dos peixes invadindo a minha casa. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!